Olá, eu sou o Montanha e você está assistindo o Fecha Tag. E o nosso convidado de hoje é o Jack Makiyama. E aí, cara, tudo bem? Como é que você está? E aí, galera, beleza? E aí, Felipe? Obrigadão pelo convite aí. Sou o Jack, ou o Jack, tipo, minha mãe me chama de Jack, mas o resto do mundo, todo mundo me chama de Jack. E, bom, hoje sou desenvolvedor de software aí, tenho um tempinho já, desde 2008, mais ou menos. E estamos aí na carreira aí, sempre na correria, de comunidade, tendo contato com o pessoal, conhecendo a galera, né? Desde sempre. E hoje eu estou em Sinop, Mato Grosso. Na verdade, eu moro aqui desde 2005, há muito tempo. Mato Grosso aqui, Sinop é, tipo, 500 quilômetros para cima de Cuiabá ainda. Eu já estou na Amazônia, já, apesar de ser tudo desmatado aqui. E, cara, hoje eu trabalho na Objective Solutions, ali de Curitiba. E tem uma empresa aqui em Sinop também, que pega alguns projetos pontuais também, que é a Zeppelin. Pô, só um recadinho aqui, antes de a gente começar. Eu queria agradecer a todo mundo aí que está apoiando o projeto Fechatag. Então, se você quiser apoiar financeiramente também o projeto aqui do Fechatag, você pode entrar lá em apoia.se, barra Fechatag. Valeu a todo mundo aí que está curtindo o projeto. E, Jack, pô, da hora, cara. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, vim bater um papo comigo aqui. Primeiro, eu que agradeço, porque, cara, eu escuto o seu nome, não é de hoje. Eu acho que, tipo, é muitos anos que eu escuto o seu nome assim. E eu nunca tive a oportunidade de te conhecer. Talvez a gente já tenha se trombado em algum evento, mas eu acho que conversar assim, nunca conversamos diretamente. Mas, cara, você, tipo, olá, eu sou montanha, é um clássico. É isso, cara. Eu estou em Mato Grosso, Sinop, Mato Grosso, é 500 quilômetros acima de Cuiabá ainda, assim. Tipo, está mais perto do Pará do que de Cuiabá. E você falou que está aí. Por que você tem família aí? Você nasceu aí ou aí perto da região? Por que você falou que você está aí agora? Onde você estava antes? Eu moro há muito tempo aqui, desde 2005, né, que eu mudei com a minha mãe. Era moleque, pá. E minha mãe veio para cá por causa de oportunidade, né. Uma cidade recente, tipo, tem lá seus 40 e poucos anos, até que nova, né, tem bastante oportunidade aqui. E viemos para cá e construí minha carreira aqui, desde então. Aí, tipo, desde 2005 eu mudei, eu tinha lá 16 anos, já entrei no primeiro trampo, assim, desde então eu venho construindo a carreira aqui. Aí, só que eu também, entre 2014 e 2015, eu morei um pouquinho em São Paulo, né. Morei uns meses em Osasco e uns meses no Paraíso ali. Então, deu uns 10 meses no total que eu trabalhei ali na ClickBus, na época. Stack PHP, né, ClickBus. É, na época era, hoje eu já não sei mais como que é, mas tinha uma galera monstra que trabalhava comigo lá. Tipo, tinha o Dev Drops, o Davi, tinha o Marcelo Santos, tinha o Russani, tinha uma galera monstra lá, cara. Na época, tipo, e outra, era o prédio, assim, era... A Rocket Internet tinha vários andares alocados lá, né. E tinha várias startups deles. E, tipo, tinha contato com muito Dev monstra ali. Até a Canu e a Tricai era no mesmo condomínio, assim, que, tipo, tinha um monte de amigos lá também. Pode crer. E você falou que você começou cedo, né. Como é que entrou a programação na sua vida, cara? Como é que você começou a trabalhar com isso? Cara, é... Tipo, é... É meio que sonho de criança, vamos dizer assim. Porque uma vez eu tava lá, moleque aloprado, né. Vivia na rua. Aí, tipo, vendo coisa de banda e essas patifarias, assim. Aí, eu caí na casa de uns brothers meus lá. E ele, ó, o que eu fiz aqui? Era um site de Merlin Manson e Kiss. Era a pira dos caras, mano. Olha aí, que legal. Aí, eu vi aquele negócio, assim, um monte de letrinha seguindo o mouse e pá. E um monte disso. Você falou, cara, como que você fez isso aí? Aquele front page 2000. Aí, cara, desde então, assim, isso deve ser, tipo, um 2003, mais ou menos. E ficou na minha cabeça. E aí, tipo, em 2005, eu comecei a trabalhar, né. Eu fui... Era, tipo, um instrutor de informática, mas não era bem instrutor, né. Era, tipo, eu acompanhava um curso gravado e ia direcionando as pessoas conforme ela tinha dúvida. Aí, depois, eu comecei a trabalhar com edição de imagem, né. De tratamento de imagem com Photoshop. Trabalhei uns dois anos com isso. Aí, lá por 2008, eu entrei na programação. Só que, cara, é... Interior aqui. Acabou que eu entrei naquele PHPzão freestyle. Pode crer. De agência e tudo mais. Código procedural e tudo misturado com HTML lá. E, cara, eu trago, tipo, foi um... Foi assim que eu entrei no desenvolvimento de software. E fiquei uns cinco anos nesse estado. Até que eu tive contato com a comunidade. Aí, daí, foi uma mudança, assim. Que, tipo, até hoje, existem mudanças, né. Porque, acaba que a comunidade me mostrou uma realidade que eu não tinha contato se eu só vivesse o que rolava aqui na cidade. Você chegou a criar seu próprio framework? Porque, cara, não cheguei nessa fita, não. Mas eu já fiz umas coisas cabulosas. Tipo, enchei o MySQL de procedures lá e... Pra conseguir centralizar a informação, porque eu não sabia como que podia trabalhar com a orientação de objetos, por exemplo. Pode crer, pode crer. Nossa, quando eu trabalhei também, eu sou do interior de São Paulo, né. E eu trabalhei junto com o Ramon, que fez o Dev na Estrada comigo. E ele também é da... Foi por muito tempo, né, da stack do PHP, vamos dizer assim. E ele tem bastante contato com a galera do... Com a comunidade do PHP. E na época que ele trabalhou comigo aqui na cidade, ele criou algum mini frameworkzinho, assim. Quando a gente fala framework, não é? Nossa, né. Meu Deus, mas criou alguma coisa assim pra... Eu acho que era alguma coisa que, tipo, chumbava o header e o footer. Aí você jogava um conteúdo no meio. Uma paradinha, assim. É, isso aí. A gente fazia nas agências que a gente trabalhava. Mas, assim, aqui teve uma agência que era um pouquinho maior. E todas as outras agências foi meio que... Não todas, né. Não dá pra generalizar. Mas bastante gente que trabalhou lá, acabou passando por lá. E futuramente, assim, posteriormente abriu a própria empresa e tudo mais. Aí meio que você... Eu trabalhei em várias dessas agências. E você vê que era meio que tudo influenciado pelas mesmas coisas, assim. Pode crer. Pode crer. E esses brothers que você falou que você teve o contato pela primeira vez. Eles ainda estão... Você tem contato com essa galera? Eles ainda estão fazendo isso? Cara, eu perdi contato. Eu sei que um entrou pra TI. Trabalhava com servidor lá no sul. Mas isso já tem mais de cinco anos que eu não tenho mais contato com essas pessoas. Pode crer. Mas foi, tipo assim, foi uma parada, assim, que eu fiquei... Caraca, mano. Tipo, foi um... Um blown mind. E esse contato com a comunidade, cara. Como é que foi? Tipo, como é que você encontrou a comunidade? Como que se encontra uma comunidade, cara? Cara, o contato com a comunidade foi assim. Eu resisti por muito tempo ter contato com a comunidade. Porque eu tava no interior. Eu achava que eu era muito bom no que eu fazia. Que era suficiente e não me preocupava com essas coisas. De erro, né? E, cara... Aí tinha um amigo meu. É o Semir Fernandes, o nome dele. Ele sempre teve contato com a comunidade. E sempre tentou mover as pessoas daqui pra fazer alguma coisa. Ele mexia com... Tipo, conseguia contato com o pessoal de escola. E fazia uns eventos na escola de tecnologia. E, tipo, tudo... Ele fazia na correria. Ele fazia o corre dele. Mesmo precário, ele conseguia executar as coisas. Aí, tipo, o FliSol... Ele que era um dos caras que organizava aqui também. Teve bastante coisinha, assim. Aí eu tive contato por causa dele. Eu fiquei sabendo que existia comunidade de tecnologia e tudo mais. Apesar que, antes disso, né? Eu sempre fui função de internet. Sempre navegava naqueles fóruns e tudo mais. Aí, tipo, eu já tinha um senso de comunidade, mas não de tecnologia. Porque eu participei de fóruns de planta carnívora, por exemplo. Fóruns de celular, de... Tipo, o Fox GSM, que era um fórum muito antigo. E, tipo, eu era colaborador lá. Tipo, muito ativo nesses fóruns também. Pode crer. Aí, tipo... Tipo, ele veio falando sobre comunidade. Aí eu via que acontecia. Até que, em algum momento, eu tive que fazer um e-commerce. Nessa pegada freestyle. Só que saiu e funcionou muito bem, no final das contas, né? Aí eu tive que usar uma biblioteca da Cielo. Que, por um acaso, é... A única versão para pegar a pequitinha da biblioteca era do João Batista Neto, né? E o João Batista Neto sempre foi muito forte na comunidade. Aí foi um dos caras que eu comecei a enxergar, assim. Mas isso também eu meio que... Notei que tinha uma comunidade de PHP, né? E fiquei meio que, cara... Existe aquela fonte de informação. Quando eu precisar, eu vou lá. Mas eu nunca me engajei. Até que, em algum momento da minha vida... Eu não sei o que aconteceu. Acho que eu entrei no... Depois que eu entrei no Facebook. Aí achei o... É grupo? O canal? Não sei como que é no Facebook, mas... Não lembro. Ah, sei lá também. É, aquele negócio do Facebook lá. Um fórunzinho, uma discussão. É isso, o fórum do PHP Brasil. E, mano, o PHP Brasil tinha muita informação. E, tipo, estava toda essa galera que eu via que estava contribuindo para a comunidade, né? Estava lá falando sobre, né? Apesar de que tinha bastante regra lá e não... Era meio rígido e tal. Mas, cara, quando surgiam os temas que todo mundo começava a contribuir, era sensacional. E nisso eu comecei a contribuir também. Questionar, indagar, porque eu não sabia, né? E aí eu fiquei muito ativo naquele grupo, até que em algum momento eu virei até moderador do grupo também. Tanto que foi o João Batista Neto que também estava lá, o Augusto Pascucci. Tinha uma galera do PHP lá. E disso eu fiquei muito curioso para saber como que eram os eventos que o pessoal falava. Ah, vai ter o PHP Conference. E, cara, aí eu peguei, assim... Foi em 2013 até. Peguei e fui para o PHP Conference. Eu nunca tinha saído de Sinop para ir para uma outra cidade grande, assim. E foi na loucura. Foi eu e uma namorada minha da época lá. E foi sensacional, mano. Tipo, eu tive contato com a galera. E a galera, tipo... O que eu fiquei impressionado com a comunidade é porque eu nunca vi os caras. E eu estou aqui isolado no meio do mato. Quase no final do país aqui. Mentira, no meio. E, mano, a galera sabia quem que eu era, assim. Só porque eu estava contribuindo ali, tipo, comentando, dando uns toques para o pessoal no chat, nos comentários lá. Eu achei sensacional isso, mano. E daí para frente, desse evento, aí eu entrei para a comunidade mesmo. Nossa, louco, cara. Então, quando você está falando, assim, de comunidade, a primeiro momento não tinha nenhum evento grande ou alguma coisa fomentada pessoalmente aí na sua cidade ou aí perto. Então, você teve um acesso à comunidade online mesmo. Via fórum, via grupo. Isso. Maneiro, cara. Maneiro. E aí, a partir daí, você começou a viajar para ir nos eventos da comunidade de PHP. Isso. Evento aqui mesmo é... Até tem evento local. É de uns anos para... Tipo, de uns cinco anos para cá começou a ter eventos um pouquinho mais estruturados que a faculdade faz e traz palestrante monstro, vamos dizer assim, né? Aí rola. Inclusive, eu palestrei no Senai uma vez aqui, que eles fizeram um evento lá. Mas foi bem básico mesmo, sobre carreira. E palestrar não é meu forte, eu tenho muita ansiedade, aí eu fico muito nervoso. Só que aí a gente tenta... Ah, mas é uma agulada aqui no seu nome e você palestrou, acho que no Dark Mira, não foi? Sim, também. Não é um puto eventão de PHP? Cara, é um evento sensacional, cara. É o Sirile, que é o pai. E, mano, é sensacional o evento. Porque é tudo comunidade que faz, o Sirile entrega... Não sei se seria gestão ou como que é. Ele puxa uma galera da comunidade, primeiro foi em Brasília, né? Aí era o pessoal de Brasília. E agora tá rolando... O último que teve foi em 2019, em Fortaleza. E é a comunidade lá, PHP com rapadura, que ele tava cuidando, né? Aí, tipo... Nossa, que... É uma equipe enorme, assim. Tem tudo comunidade. Eu acho isso sensacional. E você palestrou em qual? Qual ano? É... Acho que foi em 2017, ali em Brasília. Aí foi uma palestra sobre hit. Cara, é... Você falou que é mó ansioso aí. Cara, eu tento. Meto a cara e vou lá e faço. Mas é, tipo... Até eu terminar, eu tô... Termino tudo, né? Mas... Desenrola, no final das contas. E foi um... Como é que chama? Quando você vai pro evento, você manda um... Call for papers. Call for papers. Você mandou um call for papers ou você foi chamado? Você mandou... É, eu mando... Tipo assim... Como eu tô na comunidade, o pessoal sempre tá falando. Ah, manda o seu, manda o seu. Incentivando mesmo, né? Porque... Legal. O Dark Mirror Tour é legal por causa disso. Ele tem uma linha que as palestras monstros e ele tem uma outra linha que, tipo, os caras apoiam quem quer palestrar e, tipo, quer ensinar e tá dentro do conteúdo deles. Aí eles não ligam, tipo, pra tanto assim, ah, é um cara muito bom ou é um cara que tá muito em alta. Eles querem que, meu, a comunidade compartilhe com a comunidade. E aí agora você tá trampando pra Curitiba, você falou. Aí, tipo, você sempre pôr remotão ou é uma coisa nova agora por causa da pandemia, talvez? Não. Eu fui pra São Paulo, né? Eu acho que eu morei uns 10 meses, mais ou menos, em São Paulo. Aí, nessa volta, eu fiquei meio numa incógnita. Aí eu tava trabalhando numa empresa que tinha um sistema próprio de ticket, né? De bilhete, de evento, tudo mais. Ele fazia portaria e essas coisas. E eu trabalhava meio período. E nisso eu comecei a fazer frila pra uma empresa de São Paulo. Aí fui fazendo frila, fui fazendo frila, fui fazendo frila. Até que surgiu uma oportunidade de trampar no time desse pessoal. Na época era software for you, né? E, cara, desde então, ali foi... Em 2015 eu voltei pra Sinop. Eu trabalhei mais ou menos um ano, né? Vamos dizer aí, tipo, do meio de 2015 até 2016. E desde então é só remoto que eu trabalho. Boa, boa. Aí, ano passado, tipo, eu tirei meu escritório de casa e coloquei no escritório alocado mesmo, né? A gente alugou uma sala pra Zeppelin ali. Que é praticamente eu e meu sócio, né? E mais duas pessoas. E tirei meu escritório de casa. Aí eu tentei, mas, cara, não consegui. Fico só em casa mesmo. Trabalho de manhã até a noite em casa. Bem mais confortável. Bem... A rotina é bem melhor. Pera aí. Não entendi. Então você... Você tem uma sala de escritório agora. Sim. Você voltou pra casa. Eu tenho desde o ano passado. Só que, cara, eu não vou lá. Eu tento ir e tudo mais. Você não vai lá? Não vou. Eu fico em casa porque eu começo a fazer a correria cedo. E nisso eu engato no trabalho. E, tipo, tem meus bichos aqui. Tem minhas plantas pra cuidar. Aí eu vou fazendo minhas coisas aqui, cara. E quando eu vejo já passou todo o tempo. Nossa, é foda. Foda, foda. Mas por que você acha que rola isso, cara? Você acha que é porque... É por essa parada mesmo que você falou? Ou talvez... Porque você tem que... Você teria que levar suas coisas pra lá toda vez. E voltar por causa dessa correria. Cara, eu não sei explicar o que que acontece exatamente. Eu curto trabalhar em casa, né? Talvez até o hábito de tanto tempo. Não é tanto tempo, né? Mas, tipo, desde 2016 já tem cinco anos que eu trabalho remoto. Então, eu curto ficar aqui. Eu curto fazer minhas coisas em casa, assim. Eu curto... Putz, eu tô... Tô com a cabeça muito cheia tentando resolver alguma coisa e não consigo. Eu curto levantar. Tipo, deita na cama. Deita na rede ali. Brinca um pouco com os gatos. E, tipo, eu curto essa rotina que eu tenho. E você mora sozinho ou tu mora com família e tal? É, hoje eu moro sozinho. Mas eu sempre morei com a minha mãe, né? E... Aí eu casei. Morei uns meses fora, né? Em uma casa minha. Aí depois eu voltei pra casa da minha mãe. E hoje minha mãe mora junto com a minha avó, né? Já tem um tempinho que eu moro sozinho. É. Aí também é... Porra, você mora sozinho. Aí é foda. Aí é o escritório, é a casa mesmo, mano. Porque tem essa pira, cara. Tem essa pira. Só que, velho... É foda. Se você botar na ponta do lápis, não sei aí onde você mora. Talvez seja mais barato. Eu moro no interior de São Paulo, cara. É carinho aqui onde eu moro. É carinho. Antes de morar em Sinop, eu morava em Presidente Prudente. Pode crer. Pode crer. Mas, tipo assim, você fala que você tem um escritório. Você ainda paga esse lugar? Tipo, uma parada que tá lá? Paga, porque a gente tem os projetos. A gente toca nos projetos. Então, tipo, entra grana, assim, desses projetos, a gente paga. Aí, tipo, fica em casa. Quando eu preciso resolver alguma coisa, eu vou lá rapidão e resolvo. Pode crer. Então, eu tenho essa parada, cara, também, de ter um lugar separado, né? Porque eu também não tenho muito espaço em casa, né? E aí... Só que, mano, quando você bota na ponta do lápis, meio que não faz sentido, sabe? Tipo, é... Pô, pra alugar um lugar aqui onde eu moro, fica mais ou menos... Cara, se eu for achar um lugar, né? Tipo, baixo, assim, seria 800, 900 reais. Milão, vai, se eu for ver. É, mais ou menos o preço daqui também. Você paga mais internet. Porque não é só alugar o espaço. Vai pagar internet. Vai ter que limpar a parada. Ou você limpa. Ou você paga alguém uma vez por semana, uma vez cada 15 dias pra limpar. Enfim, tem um maior rampo. E aí você fala assim, pô, por milão, não sei o que e tal. O que você não poderia fazer na sua casa? Ou fazer um outro investimento que faça outra coisa. Então, é muito foda. Mas, se eu tivesse um esquema, tipo, igual o seu, que já quase aconteceu uma vez, quando eu tava com o Ramon lá no Dev na Estrada. Aí, tipo, a grana do Dev na Estrada, que a gente usava pra reinvestir, pra equipamento, essas paradas, chegou num ponto que a gente falou assim, pô, talvez a gente poderia pegar parte da grana e alugar um lugar, sabe? Pra gente trampar e fazer as paradas junto. Aí sim, aí eu faria. Porque, tipo, é uma grana extra, tá ligado? Não é uma parada da renda da sua casa ali. Era uma parada meio... Meio com projeto com alguém também, né? Tipo, não era uma grana que eu ia tirar minha, da minha família. É uma motivação, porque tinha... Meu sócio, ele incentivou muito e tudo mais. E ele corre atrás dessas partes do escritório. É muito mais a vontade dele do que minha, vamos dizer assim, né? Boa, boa. E, cara, é ótimo. Porque aí, tipo, se tá muito complicado trabalhar em casa, às vezes a gente só não rola, né? Aí vou pra lá e pronto, resolve meu problema. E você é sócio no papel com ele? Ou é, tipo, porque tem essa parada também? Cara, é meio que eu sou o MEI e ele é MEI e a gente vai pegando os projetos juntos e vai resolvendo. Então, meio que tem que ficar... Algumas coisas tem que ficar no nome de um, no outro, né? Tem essas paradas também. Pode crer, pode crer. Pô, legal, cara. Bacana isso. E você tem que manter duas coisas, cara? Tipo, você mantém cadeira lá, cadeira em casa, essas paradas ou não? Cara, em casa tá tudo precário, na verdade. Porque eu levei pra lá e... Você fica em casa, tá ligado? Em casa eu fico em qualquer lugar aqui. Então, geralmente eu tô na mesa da cozinha aqui, por exemplo. Agora eu tô na mesa da cozinha. Mas eu fico na mesa da cozinha, fico no sofá, fico na rede ou fico um pouco na cama. E tranquilo, isso aí não é um problema pra mim. Mas, cara, é... Aí, tipo, lá eu tenho minha mesa, minhas cadeiras, tudo certinho lá, né? O ideal era eu montar aqui. Eu tenho muita vontade de montar um home studio. Só que, cara, eu fico, cara, é um investimento. E eu não sei se eu vou estar usando adequadamente essa parada, né? Aí eu fico aí que... Como eu não produzo conteúdo que exige, assim, ter um cenário massa e tudo mais, aí é algo que eu não dou tanta prioridade. Mas, assim, eu tenho vontade de ter um home studio pra talvez aprender a tocar um instrumento. Tipo, ah, vou praticar guitarra ou comprar uma bateria. Legal. Essas paradas que eu acho massa pra caralho. Legal, legal. É, aí tem que ter espaço, tem que ter um lugarzinho. Maneiro, cara. E como que é a sua rotina, cara? Tipo, eu tô curioso agora. Você falou que você trempa na rede, trempa... Como que é a sua rotina do dia a dia aí na sua casa? Cara, ultimamente eu tô assim, eu acordo, faço café e começo a trabalhar. Aí eu peço comida na hora do almoço, almoço e volto a trabalhar. Essa é a minha rotina. Porque, como tá na pandemia, por mais que ninguém tá respeitando aqui... Mano, o Sinop é horrível nesse sentido. O pessoal meio que... Certo, cara. Cara, descartou essa parada, todo mundo tá lá transitando na rua. No máximo usa máscara, assim. Mas você vê que a galera meio que... Cara, tipo... Não sei se estourou aquele limite da pessoa conseguir ficar segurando e tudo mais. Mas eu ainda tô conseguindo, cara. E por eu trabalhar remoto, é muito mais fácil pra mim ficar só em casa. Aí eu tenho ficado em casa todo esse tempo da pandemia. Fico só em casa. Aí, tipo, aqui eu cuido das minhas plantas, aqui eu cuido do meu bicho. Às vezes eu pego a guitarra ali e tento tocar um pouquinho, mas não sei tocar nada. E é essa a minha rotina. Saí, não tenho saído. Raramente eu tenho que ir no mercado, assim. Tenho até evitado. Mas, tipo, fora, sem pandemia, aí tem as coisas da cidade que a gente faz. Vai num bar, troca ideia com os amigos. Raramente tem algum evento. Mas aí, tipo, eu faço parte do GDG aqui de Sinop, né? E a gente faz um... Alguma coisa sempre rola. Ou alguém tá palestrando, ou junta pra trocar ideia mesmo, né? Tipo, ah, é igual quinta-feira passada. Começamos a organizar como fazer dojos frequentemente, né? Aí eu meio que faço as coisas tudo online mesmo. Boa, boa. É bom, eu pergunto isso porque às vezes tem pessoas que, pelo que eu entendi, você é mais tranquilo, assim. Você não tem uns horários meio fixos pras paradas, né? Tem gente que não. Tipo, curte, ó, eu acordo tal hora, eu faço tal coisa. Não, eu sou relaxadão, inclusive, com horário. Mas eu acordo cedo só pra trabalhar, assim. Eu compro o meu primeiro horário ali. O resto aí eu vou conseguindo encaixar. O que é cedo? O que é cedo pra você? Cara, cedo pra mim é oito horas. Isso é muito cedo, porque como eu enrolo pra dormir à noite, tipo, geralmente é depois da meia-noite, então aí eu fico um pouco restrito o tempo do sono ali, né? Mano, você trabalhou em São Paulo, você viu como lá a galera vai puxando pra baixo a parada, né? Como? A galera lá em São Paulo, você trampou lá um tempo, né? Você vai vendo como a galera vai puxando o tempo pra baixo, porque, ó, eu trampei bastante em São Paulo, aí teve uma época que eu trampei aqui no interior, em Campinas, né? No caso, aqui perto de Indaiatuba. E aí o horário era, tipo assim, das oito às cinco, na maioria dos lugares, ou das nove às seis também, só que, tipo, uma coisa que, mano, era muito foda eu acostumar, era a galera sair umas onze e meia pra almoçar, velho. Nossa. Sai umas onze e meia, assim, porque, tipo, a gente trabalhava numa galeria. Mas sempre nesses horários fixos, certinho, não tinha dinheiro. É, cara. Nossa, é pesado. Porque, assim, a gente almoçava, como era um lugar, não é que era afastado, é, era meio afastado, assim, vamos dizer assim, era perto de pista, de rodovia, então basicamente você tinha um shopping pra almoçar, uma galeria, assim. E aí, meio-dia, é um lugar que, é uma hora que tava lotado, né? Tava todo mundo lotado. Aí a galera saia antes, eu, antigamente, tipo, em São Paulo e tal, preferia sair depois, eu vou almoçar uma e pouco, duas horas da tarde, se for o caso. Sim. Mas onze e vinte, mano, onze e meia, não dava, cara. Nossa, era uma coisa muito foda. E ficar até às seis horas, assim, ou depois das seis, era uma parada, era, não é que era bizarra, mas era difícil, assim, as pessoas fazerem. E eu lembro que eu trocava uma ideia com os camaradas que eu trampei em São Paulo e tal, e tinha um amigo, mano, que, porque assim, em São Paulo eu trampei, desde o começo já era tarde, cara, tipo, eu trampei, sei lá, em 2009, 2008, eu já lembro que, tipo, nove horas já era normal, nove horas da manhã era normal. Aí passou alguns aninhos, tipo, 2010, 2011, dez horas já era normal, porque o trânsito vai comendo a galera que tem essas, essas privilégios, essas regalias que a gente tem. Sim. Aí começou a jogar mais pra baixo. Aí, quando eu saí de lá, cara, 2014, 15, talvez, já tinha uma galera que entrava às onze, já tinha uma galera assim. Mas chegou no ápice, assim, de eu estar, tipo, eu estava no interior, e um amigo falava assim, mano, eu vou pro trabalho, almoço, depois começo a trabalhar, sabe? O cara chega no trabalho uma da tarde, sabe? Sai nove da noite. Cara, era bem comum isso, quando eu trabalhava lá em São Paulo, né? Eu chegava umas dez horas mesmo, eu evitava o horário entre as oito e as nove e meia. Sete e nove ali, né? É. Sete nunca existiu pra você, né? Sete da noite. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, eu chegava, tipo, oito e meia, não tinha ninguém no trabalho. É, é estranho. Aí, cara, eu vou começar, só que aí o problema é que aí eu fui, foi nove, nove e meia, dez horas, dez e meia, e ficou mais ou menos por aí, era sempre esse horário. E almoçar, pelo menos, era sempre mais tarde, era, tipo, onze, é, uma hora. E, só que lá, onde eu trabalhava, era do lado do Parque Vila Lobos, né? Aí, não tinha restaurante ali naquela região, aí passava as vãzinhas em frente lá do condomínio e levava a galera pra comer num lugar que tinha bastante restaurante. Pode crer. Aí era só a rotina aí. Nossa, tinha que pegar uma vãzinha. Sim. Tops. Da hora, da hora. Cara, e, 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 pra trampar, cara, código, assim, o que que você, o que que você faz pra se atualizar? Você tá trampando com PHP, com stack de PHP ainda? Sim, hoje eu trabalho com PHP, é, a gente usa um stack com Laravel e uma camada enorme de, de, de código proprietário, né? Boa. O Laravel, assim, é só uma casquinha pra... O Laravel é um, é um framework MVC? O que que é o Laravel? Cara, ele, ele tem um MVC disponível, assim, eu não sei se dá pra falar que aquilo é MVC, que eu não sei definir exatamente. Mas ele tem uma pegada de MVC, tem uma pegada de linha de comando também embutida nele, tem um, uma parte de jobs e eventos ali que funciona muito bem também. Então ele já tem um monte de coisa que, digerida pra, pra galera, assim, né? Boa. Dá uma facilitadinha. Mas acaba que, o, o, hoje eu trabalho com, é, eu sou alocado num squad da, da, da Objective, né? E, de um cliente. E é uma instituição financeira enorme, um, um unicórnio aí do, do Brasil, né? Talvez do mundo também. E, eu trabalho na parte de reconciliação financeira. E, aí, lá, tem o Laravel, mas a gente trabalha mais com, com, com SDK, é, pra fazer essas integrações entre o, 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 o provider, né? E, e a nossa, e fazer o provider funcionar dentro do, do, do esquema do Laravel lá, né? Ah, entendi. Mas é, tipo, é, eu, eu, eu praticamente consumo a SDK. Entendi. Então, o resto é todo o código, é, código de, de regra de negócio mesmo, mais específico mesmo, né? Aham. Pode crer, pode crer. E você conseguir, nesse trampo aí, tem, é mais código, mais legado assim, ou você trampa, sei lá, umas versões novas? Não, cara, isso que é massa pra cá. Cara, isso eu acho muito massa lá, porque eu entrei e ele estava, tem essa parte do Laravel, que tem, tem código, tipo, de anos lá. Só que a parte que eu entrei pra trabalhar, eles estavam desenvolvendo a SDK, então eu pude, eu consegui pegar um pouquinho desse desenvolvimento. Então, é, é uma parte que a gente contribui, tipo, diariamente pra melhorar. Então, tipo, se a gente aprender uma parada hoje e executar amanhã, vai ser bem-vindo pro projeto. Mas, claro que tem code review e tudo mais pra, pra dar sentido pras coisas lá. Boa, legal. Pô, maneiro, cara. E, cara, vamos falar um pouco de, de hobby, cara, de outras coisas aí, sem ser, tanto tecnologia, o que que você, o que que você curte, o que que você faz? Cara, é, talvez seja até um pouco de exagero, mas, mano, eu tento fazer tudo. Mas, assim, hoje, atualmente, eu, eu... Não, mas você não cozinha, cara. Você perde de mim daí, você falou. Então, eu tentei cozinhar, mas meu relaxo não deixou me aprofundar. Mas, cara, é um sonho que eu tenho também, aprender a cozinhar decentemente. Eu aprendi a cozinhar legal. Era uma parada que eu não sabia, mas eu não peguei a rotina, assim. Não consegui encaixar na rotina diária. Boa. E... Só que, cara, eu cuido dos meus bichinhos, cuido das plantas ali, escuto música pra caramba. Metaleiro desde criança. Aí, tipo, sempre tô procurando coisas nesse sentido também. E... Mas, como eu não tenho saído, praticamente, meu hobby atual é cuidar das minhas plantas e cuidar da casa aqui. Me coloquei a pira com as plantas. Tipo, você... Ou é só uma parada de... Cara, é assim... Ou você tem... Você segue o Instagram das plantas? Sigo, mano. Eu sou meio fascinado por natureza dessas coisas. Por aventura também. Eu curto muito acampar essas coisas. Apesar que é algo que eu não consigo fazer. Com muita... Tipo, na verdade, eu não consigo fazer. Tipo, é algo que eu tenho que fazer com muito esforço. Mas fazer um bate-volta ali no rio, numa cachoeira. Essas paradas eu curto pra caramba. É algo assim que, tipo... Meu, minha mente relaxa nesses lugares. E minhas plantinhas, assim, é um pedacinho dessas coisas. Da natureza que eu curto, tá ligado? Aí eu tenho também um esquema de aquaponia. Não sei se você conhece. Aquaponia é um esquema de hidroponia, né? Que o pessoal planta hortaliça. E piscicultura. É uma mistura. Aí, tipo, une esses dois projetos, né? Que é a piscicultura com a hidroponia. Aí virou aquaponia, né? Aí pega, tipo... Mas pera, pera, pera. Calma aí, calma aí. Volta aí. É piscicultura? Isso, piscicultura é a criação de peixes. Ah, tá. Beleza. E o outro... Porque eu também, tipo, igual eu falei, nessa ideia de curtir um monte de coisa, eu curto aquarismo, né? Aí esse lado da piscicultura veio do aquarismo, que eu sempre tive aquário. Você tem um aquário gigantão aí na sua casa? É, o aquário que eu tenho é 250 litros, mas ele tá desativado, na verdade. Porque começou a... Ué, cara essa parada, né? Cara, exatamente por isso que eu dei uma desativada. Hoje só tá com um tilapia ali, que não é peixe ornamental, né? Seria mais pra consumo. Mas aí eu tenho dó de comer os bichinhos, aí eles ficam ali. Os bichinhos que eu cuido, eu não tenho coragem. Aí a ideia é essa, cara. A gente... O que que eu faço aqui? Eu pego a água da caixa d'água ali, tem um esquema de filtragem e cai numa cama de cultivo de planta. E tipo, nessa circulada que dá água e tudo mais, entre fezes do peixe e tudo, ela cria uma biologia que as plantas consomem esses nutrientes, cara. E dá umas plantas lindas ali. Porra! Tem todo um... Você criou todo um... Como fala? Um ciclo natural ali. É, é um ciclo biológico, né? Porra, que da hora! Só que isso aqui... Essa pegada... Além de eu sempre ter curtido... Sempre curti natureza, mato, essas coisas. Veio mais das plantas carnívoras, né? Porque, não sei, em algum momento da minha vida eu vi um documentário e ficou fixado na minha mente. Aí em algum momento eu tive a oportunidade de comprar uma sementinha ali e o musgo, né? Que tem que ser plantado no musgo. E, cara, tipo, desde então, acho que foi em 2008, desde então eu tenho planta carnívoras. Ô, louco, velho! Que diferente, mano! E do nada? Você não lembra? Não tem essa lembrança aí? Por quê? É, eu lembro que quando eu era criança eu vi um documentário. Você jogou o Mario. Não sei se o rapaz era... Então, o Mario deve ter sido uma influência também, porque no documentário eu lembro que eu tinha feito esse vínculo aí. Eu acho que é David Attrombolton, alguma coisa assim. É um cara, assim, que dá voz maravilhosa, que você fica encantado, você vê um documentário dele. E, cara, fixou... Aí em algum momento nesse site de... Tava num fórum, na verdade, né? E passou uma propaganda e eu, cara, que interessante. Aí comprei a semente e foi, tipo, desde então. Da hora, mano. E você tem aí na sua casa umas plantas carnívoras? É, tem lá no fundo lá. Ainda tem algumas. E você... Pô, aí teve uma época que eu tinha muita planta. Eu cheguei a ter, tipo, mais de 200 plantas. Você põe o dedinho lá, assim, a morde. Sim. Ela, tipo, você coloca, ela fecha, né? Ela tem um gatilhozinho. Mas a maioria que eu tenho não são dessas, né? Essas são as dionéias. Aí tem as drózeras, de repente. Cefalotos, heliânfora. Aí tem várias espécies. Aí eu tenho mais drózeras, na verdade. Caraca, que loucura, mano. Que loucura. E você tem... Você tem criação de mais alguma coisa? Você falou peixe, plantas... Não, é isso. É isso. E meus gatos, pra mandar animais. Não tem uns coelhos? Coelho, tartaruga. Cara, se eu tivesse um sítio, talvez. Mas ainda não tenho. E você tem essa pira, cara? Cara, eu tenho. Tenho essa pira, pra pelo menos... Você já falou que mora no meio do mato já? Só ir um pouquinho mais pra dentro. Sim. Aqui tem bastante... Tipo, tem muita oportunidade. O pessoal pega um pedaço de mata que ainda existe e faz um loteamento daquela mata, né? Aí o pessoal faz um monte de coisa nesses lugares. Tem gente que vai lá e desmata tudo e tem gente que mantém. Cara, quem sabe um dia, né? Eu tenho essa ideia. Eu curto agrofloresta também. Eu acho muito interessante, né? Quem sabe um dia eu entre nessa parada, assim. Quando ficar mais estável financeiramente e começar a pensar em aposentadoria. Você tem aquelas piras de sociedade alternativa? De você, tipo, viver numa... Como é que é o nome? Eu vi no Jovem Nerd uma vez os caras. Viviam numa vila sustentável, uma parada assim. Cara, eu acho sensacional o conceito de ecovilas. Ecovilas. Cara, eu acho maravilhoso. Só que eu não sei se eu conseguiria achar uma comunidade dessa. Porque tem muito pouco, né? Ou desenvolver uma comunidade dessa. E, cara, não sei. Não sei. Mas, assim, se eu tivesse oportunidade e tudo na minha vida tivesse resolvido, não pensaria duas vezes. Eu estava dentro. Nossa, legal. Legal. Nossa, acho loucura, cara. Escutei o episódio lá. Meu Deus. Cai na palha. Caga na palha. É, faz tudo... Tipo, ou você faz essa parada de banheiro seco ou você faz um vídeo de gestor. Que aí vai lá e você planta umas bananas nele e come umas bananas muito lindas lá. Olha aí essa parada aí. Você tem essa pira aí de plantar comida? Você tem alguma coisa assim? Cara, eu tenho... Na verdade, sim. Eu tenho pira, mas eu nunca entrei na parte de plantar coisa pra comer, né? Aí eu até tentei, assim. Mas, no máximo, o que vai pra frente é tempero. Tempero eu tenho alguns. Tipo, cebolinha, hortelã, essas paradas. Aí até tenho. Mas eu tenho vontade de, tipo, expandir a aquaponia, por exemplo. E plantar meu próprio alface, rúcula, essas coisas que pegam muito bem, né? Pô, legal. Legal. Tem que ter um espacinho, né, mano? Pra fazer isso. Mas legal, legal, cara. Da hora. Tem uma pergunta que eu faço pra galera, cara. Que eu bato um papo aqui. Que é, tipo, de grana, mano. Tipo, o que que você curte se você não liga? Fala assim, não, isso aqui eu gasto uma grana, tá ligado? Sei lá. Gosto de roupa, gosto de alguma coisa... É mó besta fazer essa pergunta, né? Mas, sei lá, viajar. Tem gente que é mais metafórica, assim. Viajar, tal, ou roupa, ou eletrônico, sei lá. Então, eu curto muito coisa de eletrônico, mas eu não curto gastar, tipo, com celular e computador. Eu acho que é uma parada que a gente gasta uma grana enorme e não tem, tipo, não usa tanto. Então, acaba que compro um computador no celular e eu fico, tipo, por quatro ou cinco anos, no mínimo. Mas, assim, comida, mano. Se eu vejo uma comida muito diferente, eu, caramba, eu vou economizar um pouquinho pra poder fazer isso. Viajar também, eu não penso duas vezes quando eu tenho oportunidade de viajar. Igual eu falei, às vezes, tipo, por mais que eu faça um bate e volta ali numa cachoeira que tu possa ter aqui perto. Mas Sinop está num lugar muito isolado. Tipo, São Paulo tem um monte de cidade um do lado da outra. Tipo, você anda, sei lá, 10 quilômetros tem cidade, cidade, cidade. Aqui, não. A primeira cidade é 80 quilômetros daqui, né? Um pouquinho maior, né? Aí, tipo, as coisas turísticas, está tudo a mais de 150 quilômetros. Então, tem que... Acaba que gastam um dinheirinho, assim, pra fazer qualquer coisa por aqui, né? Então, você tem que ter um carro aí. É meio recorde aí, ter um carro. Aqui é padrão, pessoal, todo mundo tem carro e com ar-condicionado, que é muito quente. Caso, carro sempre com ar-condicionado aqui. Na casa também? Sim, porque, cara, igual tá... Deve estar frio aí, não sei quantos graus tá fazendo, mas aqui tá, tipo, acima de 20 graus, com certeza. Quando fica frio aí. Ah, não tá tão frio, tá ligado? Acho que deve estar uns 16, 15 graus. À noite deve dar um pouco com menos. Mas é, mano, a gente também não tá acostumado com frio aqui, não, né? Tipo, bate um pouquinho, já fala, caralho, mano, dá frio aí. Quem for do estudo, o país aí vai estar... E aqui, o ponto de atleta daqui é tudo, tipo, é meio que coisa de natureza mesmo, né? Aí, se bater frio aqui, aí que não faz nada mesmo. Por sorte, é muito raro ter frio aqui. É calor o ano inteiro. E você tem pira com o carro ou não? Cara, eu não tenho, não. Eu, na verdade, eu... Eu não tenho carro. Quem tem carro é minha mãe, né? Aí, quando eu preciso fazer uma concorreria de carro, eu vou lá na minha mãe e pego o carro dela. Mas eu tenho moto. Eu curto moto pra caramba e, tipo, curto fazer uns bate-volta de moto por aí. Olha aí. Tem uma XT600 mais velha que eu ali. Faz eu passar umas raivas, mas estamos sempre fazendo um... Tipo, quando ela me leva nos lugares, ela sempre me dá alegria, esses rolês. Quando você fala XT600, é 600 cilindradas? Isso. Porra! Porra! Eu não manjo de moto, mas deve ser rápido, hein? Deve ser grande. Nada, não é rápido, não. É uma moto mais off-road, né? É, aquelas que estão as molonas na frente, assim? Isso. Ela é mais pra... Pode crer. Como aqui tem bastante estrada de chão também, qualquer... É, tipo, beleza. Entre as cidades é tudo asfaltado, mas se você vai pra algum lugar, você sempre pega estrada de chão. Aí é essencial o carro aguentar e a moto também aguentar. Pode crer. Nossa, mano, eu curto eletrônico também, mano, pra caralho. E eu gasto grana com eletrônico. Cara, mas uma coisa... Da China, assim, meu Deus do céu, eu tenho até que evitar de entrar no AliExpress, senão eu faço a limpa lá. É, é, então também, cara, eu gosto. Mas uma coisa que eu superei foi celular, mano, também. Eu superei essa parada. Antes eu ficava na pira de, tipo, ter uns celulares bons e tal, mas hoje... Hoje a minha mina que curte mais celular high-end aí pra tirar foto, essas paradas. É, isso é massa. Tipo, eu prefiro gastar mil vezes numa câmera decente, né? Eu tenho uma camerazinha velha ali que já me deu muita alegria. Tipo, eu prefiro mil vezes gastar numa câmera do que comprar do celular. É. É, então, eu, nossa, eu comprei um Xiaomi Fire, nossa, falta... Tá tudo fodido, tá ligado? Quando o celular já tá fodido, assim, falta, sei lá, ele não ligar mais, saiu ou troca, tá ligado? Mas eu consegui superar. O outro celular foi desse jeito também, eu esperei ele terminar de quebrar pra comprar outro. Maneiro, pô. Legal, cara. Cara, acho que é isso. Pô, muito louco trocar ideia com você. Legal saber da sua história um pouquinho aí, da comunidade, como foi importante a comunidade pra você, no que você faz. Pô, maneiro, maneiro demais, cara. Queria agradecer de novo, obrigado por participar aqui, trocar uma ideia comigo, mano, no Fecha Tag. E fica esse espaço final, aqui, cara, pra você, sei lá, dar algum recado, compartilhar alguma rede social sua, alguma coisa? É, pra, tipo, primeiramente, eu agradeço de novo, cara, porque, igual eu falei, tipo, eu escutei muito o Dev na Estrada, eu escutei muito o seu nome, e, tipo, é um puta de um prazer, assim, ver, tipo, pô, aquele cara que fez esse movimento enorme, porque o Dev na Estrada, tem todo o movimento de comunidade ali, que ele, que ele sempre esteve presente, cara, e eu sempre achei isso muito massa, e, tipo, pra mim é uma honra estar aqui falando contigo. E, meu, eu acho, cara, igual essa pegada de comunidade, eu acho essencial pra carreira de qualquer um, né? Porque, geralmente, a comunidade tá ali, e pode ser que a gente negligencia que exista aquilo lá, mas, meu, é eles que estão definindo os padrões de tecnologia, é eles que estão fazendo um monte de teste com coisa nova, eles que estão lá peitando o hype, usando tecnologia hypada pra saber se vai dar certo ou não, a comunidade faz isso pra gente, né? E, meu, participa, eu acho uma comunidade aí, seja, mesmo que seja uma comunidade geral, mas local, e tenta participar nas redes sociais, tem bastante coisa também. E é isso, cara. Quem quiser me achar também, eu vou estar no Twitter, no Instagram ali, como o Jack Maquiama, né? Jack Maquiama. Acho sua comunidade também, é um bando de pessoas malucas, igual você aí, que gosta de drogas pesadas, né? Começa ali, a gente até brinca ali, começa ali com um bebê, um pascalzinho, aí sobe um PHP, quando você vê, meu amigo, você já tá perdido no Rust. Aí já era. Bom mesmo é quando você vê que você tá trabalhando remoto, e você olha pra trás, putz, cara, se eu não tivesse entrado e conhecido essa galera, não estaria aqui. Total, muito bom. Cara, é isso. Obrigadão, obrigadão você que tá escutando ou assistindo o Fiatag. E é isso aí, se você tá assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal aí, fortalecer. Muito obrigado, valeu você, valeu Jack, e até o próximo episódio. Obrigadão. É nóis, valeu. Até mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto